Em entrevista a uma rádio do Rio Grande do Norte, Bolsonaro afirmou o seguinte Quem está ocasionando esse tumulto todo é o ministro Barroso do TSE Ninguém consegue entender por que ele não quer o voto impresso A questão dele é pessoal comigo e ele não vai ganhar na canetada Não estamos brigando para dizer quem é mais homem ou quem não é mais homem É para termos a certeza de quem o povo votou É para termos a certeza de quem o povo votou vai exatamente para aquela pessoa E Bolsonaro continuou Ele, o ministro Barroso, foi um dos que ajudou a tirar o cara da cadeia Ou tornou elegível E todo mundo desconfia que é para elegê-lo dentro da sala escura lá do TSE Não podemos admitir isso Temos dois laudos da PF dizendo que as urnas não são confiáveis E precisam de um mecanismo para que o voto seja contado de verdade Só isso que queremos Senhor Primeiro Há uma mentira aí Bom, em primeiro lugar, o que está nessa? Não estamos discutindo quem é mais homem, quem não é mais homem De novo A que isso vem? Que obsessão é essa sua? Qual é o seu problema nessa área? Só precisa se tratar Bom, nisso também Né? Dois, não é o ministro Barroso O senhor viu o manifesto do TSE? O senhor viu quantos ministros estavam ali? Estavam nove dos dez ministros do Supremo Havia nove ex-presidentes do TSE que tinham sido, portanto, ministros do Supremo Quem disse que é o Barroso? Pessoal? Por quê? Quanto à questão de esse cara ajudou a tirar... Não, Roberto Barroso ajudou a mantê-lo lá na cadeia O senhor está desinformado O senhor está desinformado Se fosse numa lógica de causa e efeito apenas Se fosse, não estou fazendo essa afirmação Mas se eu fosse trabalhar com seus critérios Barroso ajudou o senhor a ser eleito Primeiro por seu apego à Lava Jato E o senhor levou o Sérgio Moro para ser seu ministro Atenção A anulação dos processos contra o Lula Em razão da incompetência do juiz Sérgio Moro Ele não era o juiz da causa Teve um placar no Supremo de oito a três Oito a três Ainda que o Roberto Barroso tivesse votado contra Teriam sido sete a quatro Ainda que algum outro tivesse votado contra Teriam sido seis a cinco Então o voto do Barroso não definiu esse resultado Isso é mentira E na questão da suspeição do Sérgio Moro Que aí sim tornou sem efeito o processo Porque os demais Onde não houve suspeição Começa lá do zero Foi redistribuído para outra vara Certo? Da Justiça Federal O trabalho de investigação não foi anulado Onde realmente houve anulação Que foi o caso do sítio O caso do sítio O caso do apartamento E agora o caso do sítio Um outro ainda teve agravo E vai ser julgado pela segunda turma Mas o Gilmar já concedeu efeito extensivo Onde houve realmente a suspeição do Moro Que anulou tudo O Roberto Barroso votou contra Inclusive eu fiz uma crítica muito dura Ao ministro aqui Porque eu fui contra o voto dele Eu achei o voto dele errado Eu achava que tinha que ser mesmo Declarada a suspeição do Moro Quanto à incompetência do juiz Sérgio Moro Eu afirmo isso desde 2014 Quando o processo foi parar na mão dele 2015 O senhor está inventando uma fantasia É falso Como tudo O que sai daí E o ministro Barroso respondeu Diz que isso é coisa de quem É a ideia de se eu perder Houve fraude Que é a inaceitação do que ele chamou Do processo democrático E é isso mesmo Ele falou de um conceito Que existe hoje Dos chamados modelos iliberais Que concentra o poder no executivo Persegue-se líderes de oposição Demoniza a imprensa Mudam-se as regras do jogo E procura-se Colonizar tribunais Com juízes submissos É isso mesmo É isso que o Bolsonaro quer O Bolsonaro quer